E aí galera, beleza? Aqui tá falando com a Tiffy e estou indo passear. Sim, você tá olhando com essa cara estranha? Não olhe. Tomei a sessão de Daily Vlogs agora, o Gabriel já apareceu no último, filmei o uniforme de escola dele, então ele vai ser sequestrado, né? Já é bom avisar. Mostrou o uniforme. Mostrei o uniforme, você acredita? Eu não sei se não lade comigo. Você foi sequestrada? Não, ainda tô bem. Ele não foi sequestrado ainda. Ainda bem que não apareceu o mesmo. Ainda bem que não apareceu o dela, porque ele ficou na oitava série ainda. Não sabe, eu sou pedófilo assim. Bom, a gente vai bater perna. Tem alguém no elevador? Você vai ficar sem graça de gravar. Não, não tem. Então a gente vai bater perna. Agora sim, é exatamente isso, a gente vai passear. Porque a vida é assim. Você tem uma vida tranquila e calma, né? E sua namorada decide que precisa comprar alguma coisa e ela leva sua família inteira pra Paulista, brother. Bom rolê, maior trânsito, maior furada. Vai dar piedinha você comendo banana. Caralho, a irmã do Pati fica comendo banana, velho. Puta, é verdade. Zoada, hein? Vamos zoar sua mãe, a Regina Sanna. Vai dar bosta. Vamos zoar minha irmã. Ninguém come banana. Ninguém come banana, mas não revelam que comem banana. Enfim, vejo vocês daqui a pouco, porque vai ser um dia diferente. Eu tô saindo de casa, não sei como é que vai ser minha relação ao ver o sol. Eu vou derreter. Então na verdade já foi embora. O sol já foi embora. Porque não tem sol em São Paulo. Já tá bem frio. Foi em São Paulo. Eu sou o único doido que ainda está sem blusa. E você ainda está sem blusa. Tá frio pra caralho. Enfim, a gente se vê lá. Não serve aí. Gente, encontrei dois fãs do André e o Matheus. E eles são gêmeos, velho. Que legal. É. Gente, isso é muito maneiro. Caraca. Gostam de GTA. Gostam de GTA demais. Demais, cara. A gente veio comprar o Advanced Warfare. Nossa, tá muito bom. Muito da hora. A gente vai dar uma olhada nele agora. Minha irmã, você tá com o console? Play 3. É, Play 3. A gente tá planejando comprar só no... No ano que vem. Porque vai estar... Vai ficar mais barato também. Muito mais gente jogando também. E tá com lag. Tá uma porcaria. Eu não consigo jogar uma partida. Eu sou ruim. Vocês sabem que eu sou ruim. Mas pra piorar de tudo, eu tô da lag pra caramba. Mas enfim. É isso aí, pessoal. Daqui a pouco eu volto com mais aventuras. A gente tá na palha. Isso tá mó frio. Por isso que eu não gravei. Mas eu vou gravar mais. Então não esperem aí. Bom, pessoal. E acabamos o nosso passeio pela Paulista. E eu não filmei nada. Eu sou a Fenac. Porque tudo demorou muito. Mas eu acho que a sacola... Porque pelo menos ela comprou o que ela precisava. E tipo... E como eu falei pra vocês? Só ela comprou. A gente veio... Pra quê? Pra quê? Pra quê que você veio? Eu vim de besta. Só pra acompanhar, né? A gente veio de besta. Só pra acompanhar. Mas enfim. Carinha, eu quero chorar preço. Vai estar aqui. Você veio falando o quê? Chorar preço por alguém. É, chorar preço por você. Não, a gente foi naqueles box chorar. Ela nunca paga. A mina, tipo... Primeiro, ela começou a colocar a película lá no bagulho. Tá ligado? Agora vai falar que é clinta. Aí depende de ela, né? Clinta. Clinta. Aí, mano, ela falou clinta e eu dou um grito. No mesmo lugar. Clinta! Aí ela mudou. Mudou o preço e... E aí ela passou pra... Quanto? 25? Sei lá. Vamos parar, mas vamos dar um pouquinho. Não, a Michelin. Tudo bem. Estamos aqui. Beirado da Vida Paulista, São Paulo. É, como eu falei pra vocês. É um vlog besta mostrando meu dia. Eu não gravei hoje. Porque eu já tô com tudo adiantado pro final de semana. E estou me preparando para o que é que eles estão me preparando? GTA5 para nova geração. GTA5 para nova geração. Aí a gente veio só passear, bater perna. Um dia de descanso. E tá ventando pra caralho. Eu sei. Mas esse é o intuito do vlog. Se você tá assistindo esse vlog, você tá ciente de que ia ventar. Vamos atravessar a Paulista? Olha, eu vou filmar do meio da Paulista. Isso é muito chique. Dá a mão. Tem que esperar o farol verde, ó. Vamos ali atravessar pra pegar um bom. Nós somos super educativos. Você não mostra pra Paulista? Só mostra pra você. Ué, mas eles estão no canal da Paulista ou no canal do Pati? Nossa, toma essa. In the middle. Se liga. Deixa ele. Bom, demorou. A gente vai entrar numa quebrada louca agora. Comprar umas drogas. Comer umas prostitutas. E eu volto a filmar. Então eu vou ter que fugir, né? Eu sou menor de idade. Você é menor de idade. Eu falo essas coisas perto dele. Que educação. Olha, eu acho muito legal passar nisso. Vocês têm medo de passar nisso? Olha, minha namorada tem medo. É muito maneiro passar por isso. Enfim, gente. Eu volto na lanchonete que a gente vai comer. Com a fome. Do agrião. Vai nóis, ó. Bom, pessoal. Aí, quando eu tava saindo da FENAC, eu troubei mais um inscrito. E eu não consegui gravar com ele. Desculpa. Ele me reconheceu também. Eu fiquei muito feliz. E eu estou finalizando. Eu tô levando minha namorada embora. E foi esse o meu dia. Sim, não fiz nada. Eu joguei pro game. E eu passei na Paulista. Passei de Paulista. Enfim. É. É isso aí. Acabou. Não vou botar pra ninguém pra tirar tchau. Porque minha mãe tá aqui. Mas tá com pijama. Não vou expô-la. Então, é um lois. Beijo na bunda de vocês aí. E até a próxima. Aliás, se você gostou, não esquece de avaliar. Deixar no joinha. Favorito. Se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Beleza, gente? Então é assim que a gente vai terminando. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu. E valeu.